E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, me, por favor gente, me ajuda a matar o Goblin, com uma vida. Ah, não é possível que as pessoas... Ah, muito obrigado moço. Não quero usar Skulling Goblin, obrigado. Então tá, hoje a gente vai jogar com o Tyrael. Ele é um... Ele é um horror, tipo, muito da hora, pra ser bem sincero, assim. Ele é ótimo pra iniciar, ele tem um segundo ultimate que é meio... Mas sabendo usar ele é muito bom. E ele pode dar muito dano, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou falar aqui os times, a gente tem Uther, Tyrael, Murk, Tassadari, Tychus. E a gente tem também no outro time, Muradin, Tyrande, o outro Murk, uma Vala e um Abatur. E agora no primeiro nível eu vou pegar esse aqui, o Bird Evil, que o meu E vai dar 25% de dano a mais em heróis. Beleza, o que faz minhas habilidades? A gente tem o meu Q, que é uma espada que eu solto e dá dano. Esse é o meu Q. E se eu solto de novo, eu vou pra onde a espada tá, me dá mais um daninho. A gente tem o meu W, que quando eu solto, eu solto, ganho um escudo. E os meus aliados perto também ganham uma parte desse escudo. E o meu E, que vocês vão ver eu soltar. Então, a gente tá sem ninguém no top. Moço, sai da base. E aqui, o E é um negocinho que você solta aqui, dá um daninho. E quando você passa, boba, você ganha um movimento físico, qualquer pessoa do time ganha. Certo? É muito nice, é bom pra escapar e também bom pra sobreviver. Um Muradin quer trocar tapa comigo, velho. Muradin apareceu, bem-vindo. É nóis. Ai. Tinha parado essas travadas, lembra? Eu não sei porquê. Eu preciso de ajuda no mid. Vamos ver quem vai chegar. O Mark chegou. O Abator do time dele chegou também. Opa. A gente já rasga esse moço aqui. A gente vai esperar ele bater pra soltar o shield. Aí a gente solta o shield. Ah, eu esqueci de minha passiva. É que eu também não morri pra... Minha passiva é quando eu morro, eu viro tipo um anjinho assim, óbvio. Nossa, eu viro um anjinho é foda. Eu meio que sou um anjo, é nóis. Quando eu morro, eu meio que... Eu viro um espírito muito louco. Tentando uma pequena bomba relógio. E quando acaba o tempo, eu explodo. E dou dano pra todo mundo em volta do inimigo. É... É, morre e vai pra cima dos caras. É tipo isso. O Tyrael também é um bom herói pra você... É um bom herói pra você morrer primeiro, eu ia falar. É, mas é. Tá? Se você está contra o Tyrael e você... Vai matar o Tyrael primeiro, saiba... Que ele vai virar essa bomba relógio. Tá? Aqui, eu tenho algumas opções interessantes. Na verdade, eu vou pegar o retribuição... Esse retribuição aqui. Aqui, o meu E, ele reduz o cooldown pra cada alvo que eu pego no meu E. Mano. O Uther é um bot, que bonito. Tá vendo? Que ele volta mais rápido. Eu gosto. Eu gosto disso. Então, vamos. A gente tem um bot. Por agora. É um bot, né? Exatamente. Eles pegaram o Easy deles. A gente não tem ninguém no mid dos caras ainda, mas... O XB tá vindo. A gente tem aqui... A visão, eu vou pegar. O que a gente tem essa tirante pegando? O que a tirante tá pegando? Corujas. Você vê que não morreu nenhum creep ali no mid ainda. Tá? Eu saí, mas não acabei perdendo XP. Se você sair e volta rapidinho. Principalmente quando você empurra a lane. Você acaba não perdendo nenhum creep. Se você voltar rápido... O suficiente. Tá? A gente tem ali... A vala e o muradinho. Eu vou ficar lá embaixo pra desviar do stun. Ele acabou nem soltando. Mas beleza. Eternity awaits us. O muradinho vai pegar a minha visão, né? Que legal. No nível 7. Agora eu vou pegar... Vou pegar aqui. Vou pegar, pera um momento. Reduzi o cooldown das minhas habilidades. Toda vez que eu bato em alguma coisa ou alguém. Agora vamos lá pra baixo. Se bem que o tempo ainda dá tempo. Eu vou fazer isso. Vou empurrar essa lane o máximo que eu posso. Tá vendo que o meu E tá voltando relativamente rápido. E agora... Eu vou avisar pro meu time que eu estou descendo. Tô indo, moço. Já avisei que eu estou indo. O muradinho do outro time também tá indo. Beleza. Matar a mina. Passar vai pra vocês de ajuda aqui. Eu quero saber se o nosso time tá chegando. Por favor, mata o muradinho. Isso. Tá. A gente não tem ajuda do time. Na verdade eu vou pular naquela bala. Mas eu não vou muita coisa não. Vou bater nos dois. Vou meu E. E agora eu vou continuar aqui em cima dos caras. Porque o Taçadar tá ali em cima. E... Nice. Muito nice. Eu vou soltar o shield no Taçadar pra... Vai que dá alguma besteira, né? Vou fazer com que o muradinho não vá lá pra baixo. Porque senão... Esse é o saco dos meus aliados. Porque também tem um... A porcaria de um abatur em cima do muradinho. E vocês... Se vocês não sabem o quão chato é um abatur com o muradinho. Por favor. Não aprendam. É um negócio extremamente irritante. Eu vou no mid pegar o level 10. Falta pouco XP. Falta só um pouquinho. Coisa pouca. Isso. Vamos lá pessoas. Olha como volta o meu rapidinho quando acerto as pessoas. E junto com... Ai ai. Ai quem, velho. Pronto. Agora nesse nível ali. Que eu vou pegar. O Judgment. Cadê meu time? Eu quero meu time comigo. Aparece... Aquela tirante que eu pulo nela. Eu juro que eu pulo nela. Sete. Aqui que o Mark pegou. O Mark pegou. Olha o teu grab. Vamos lá. Ganha. Ganha. Eternity awaits us. Ah não. Aí. Tá vendo? Morri. Agora pelo menos eu vou levar. Ah não. Não deu pra levar ninguém. Eu não sei se eu acertei atirante ou não. Acho que eu acertei. Mas é pra levar a Vale e o Muradinho. Que já tá de bom tamanho. Tá ali em cima. Eles levaram os mercenários. Acho que o... Eu não sei o que tá sadar que é. Acho que ele queria ir lá. Mas... Bem. Agora o bom de eu pegar o Battle Moment. É que eu batendo nas pessoas. Vai voltar meu ultimate mais rápido. Meu ultimate já tem um cooldown relativamente baixo. Que é 80 segundos. Não é o meu Deus super baixo. Mas ele é baixo. Agora o ultimate adversário. Pegou os ultimistas. Tem que levar a Tars. Estou aqui, tio. Vamos bater a nossa Kenga. Nossa. Muito... Olha. O cara... Quem é o MVP dessa batalha? O NPC. Isso. Meu bot. Meu garoto, hein. Olha lá. Eu vou dar o shield pro sacerdar com o shield. Só tem que tomar cuidado que eu tô gastando muita mana. Pra salvar os meus miguxos. É... Mana é um problema que tirar eu tenho um pouco, tá? Não... Tipo, excessivamente. Mas ele tem um pouquinho de problema de mana. Por isso que é muito... Eu vou apontar aqui pra... Nossa. O Uther voltou e tá tipo... Você pode passar por cima de coisas com... Essa espada. Aí a gente ganha o movimento de speed. Aí, deixar quieto. Porque o abator chegou. E a gente não quer batalhar contra uma tirante com um abator em cima. Aqui nesse nível... Eu vou colocar mais dano. Tá? Agora fica a dúvida. Eu vou pegar o Angélico. Ó. Vou pedir ajuda aqui pra galera. Só que foi muito tarde. Vamos sair aqui. E agora vamos voltar. Eu não sei ainda o que eu vou pegar. Ai, peguei você, moço. Isso. Eu vou pegar o Angélico. Mas eu tô colocando bastante E. Já que eu coloquei... Bastante ponto pra... Pra voltar o meu E. Relativamente rápido. Uh. O chute foi suficiente. Que bonito. Porra. Isso aqui eu não vou conseguir matar não. Eu tô sem mana. Eu preciso de ajuda com uma dos clipes, gente. Você acredita nisso que tem? Mas é uma realidade. Vamos lá. É só eu pegar esse magno do meio aqui. Que eu acho que vai dar. Ó. Pegou mana. Dá aquela ajudada aqui. Eu tô tentando ir na frente com o meu... Ah. Então, bom. Eu ajudo aí. Depois eu vou pra base. Morreu. Tichos. Tichos morreu. Preciso ir pra base que eu estou completamente sem mana. De olho. Hum. Aquele top. Exatamente. Se o meu time pegar os mercenários antes... Daria pra gente pegar os mercenários e empurrar com os mercenários no top. Porque o adversário vai pegar aqueles mercenários provavelmente. Vamos ver, né? 13 segundos. Dá pra pegar isso aqui suficiente. Relativamente rápido. Com aquele talento eu consigo pegar... 25% ou mais de dano. No meu próximo ataque pra cada pessoa que eu bater, né? Hum. Então se eu pegar 3 pessoas, 75% ou mais de dano num hit. É nice, sabe? É nice. Vou colocar o shield aqui. Ai. Sai do Starfall. Vou pegar aquele movimento de speed. Eu tenho que esperar o resto do time. Eu vou esperar que ela vá... Ah, não. Sem ultimate, Tchana. Vou voltar pra cá. Porque não é uma boa a gente perseguir aquela pessoa. Mas... Deu pra gente matar a grande parte do time adversário. E a gente vai matar esse mercenário. Ah, você caiu de brincadeira aqui. Vai, tapinha nele. Isso, meu garoto. Sai. Tá ótimo. Tá ótimo, moço. Tá ótimo. Já ganhou. Mata essa porcaria dessa... Monstruosidade. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. E é isso. Meu time... Eu vou guardar o ultimate agora pra... Parar o ultimate da vala, tá? Ou pelo menos pra pegar as pessoas lá atrás. Porque aqui atrás o Tassadar consegue ajudar o meu time a segurar suficientemente sem eu. Porque por mais que eu seja... Óbvio. É... Eu sou um warrior. Eu sou um tanque. É... Mas eu... Eu bato mais do que eu aguento. Eu não estou fazendo uma build de... Ah, meu Deus. Estou aguentando o Rhodes. Tá? Estamos indo muito na frente. Já tá bom. Eu ainda vou pegar o Blade for Blood. Não dá pra pegar esses mercenários. Eu vou pedir ajuda. Porque se... Chegar alguém mais do time aqui... Moço. A gente até consegue. Não. Vai. Então eu vou. Blood for Blood aqui. Não deu. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma peça tirando. Acho que consegue. Aí. Mais um tapa. Eu não acredito que aqueles negros estão saindo com tipo 1 de vida. Passa ótimo. Tá bom. Já foi. Tassadar vai conseguir sair. Tassadar imagina que vai conseguir sair. Então... Vou colocar isso aqui pra ele. Não. Não vai conseguir sair. Mas... Não sei o que essa vaga tá vazando. Simplesmente vou pra baixo. Vou vazar. Porque se não... Vai dar muito, muito errado. Isso aqui eu vou acabar morrendo. Pegar o pocinho. Faltando 30 segundos. Isso aqui. Vamos... Ajudar o Tychus aqui. Vou pegar isso aqui. Nossa. O Luthor tá tipo... Um X5. O que? Vai, fala. Aqui. Aqui. Opa, se tem mais vida eu vou recuperar mais. E agora? Mata... Não. Não. Ajudi nele. Não deu. Não deu. Não foi suficiente. Uh. Mas foi quase. Eu vou ficar no templo do bot. Acho que dá pra pegar umas cargas no bot. Antes de eu subir ali. É melhor do que eu ficar no... No mid ali com as... Ah não. Fui empurrado como tava dentro de você. Beleza. Ok Blizzard. Tá ótimo. Viu? Vou pegar duas pessoas aqui pra dar um dano maior. Eu só tô aqui pra gastar as cargas desse... Templo. Tá? Eu não sou o melhor cara pra aguentar o tempo. Mas... Já que a gente tá aqui, né? Vou acabar morrendo. Olha lá. Ah não. Vou comente speed. Por favor. Ah vai dar sprint. Socorro. Opa, pera aí. Tô sem mano moço. Tô sem mano. Tô sem mano. Ah não. Socorro. Socorro. Corre moço. Olha lá. O movement speed vai ser suficiente. Não. Bem. A gente pegou as duas... Eu vou pra base, vai. Esses porcinhos não tão sendo suficientes. Eu dei o movement speed ali. Não sei se foi suficiente. Olha o abatura ali apanhando dos creep. Olha lá. Olha o abatur tomando. Olha o ovo do murk também. Ovo do murk vai ser soladinho. Soladinho. Que bonito. Agora matamos o murk. Porque os mercenários já fizeram o resto. Ou não né. Olha. Eles estão indo no boss. A gente precisa ir pro boss também. Vamos lá. Estou indo no boss gente. Estou indo no boss. Estou indo no boss. Olha lá. Rasguei o nego ali. Deixa eles apanharem do boss. Sem pressa nenhuma pra fazer esse boss. Eu não tô com pressa. Não sei vocês. Mas eu não tô com pressa. Vou dar uma... Empurrar não foi suficiente. Vamos lá. Ai não. Vou ficar aqui em cima. Vou ficar aqui em cima. Não foi suficiente. Alguém fica aqui em cima comigo. Eu vou matar esse muradinho pelo menos. Não. Não vou. F***. Defende o bot. Defende o bot. Não foi muito bom. Agora eles pegaram o level 20 antes. E a gente morreu todo mundo. É. É possível que a gente perca o jogo por causa disso. É bem possível. Just defend. A gente tem o midi. A gente tem o bot. Mata essa monstruosidade. Pelo amor de Deus. Não. Isso é o contrário defender. Ah não. Não vai morrer com o muradinho. Não vai morrer com o muradinho. Yes. Agora nesse nível. Eu poderia pegar. Esse de reduzir o cooldown. E aumentar o range. Mas eu vou pegar o hard and lead shield. Porque realmente. Eu estou precisando ficar lá na frente. Com o meu time. Então. Só o. Só o meu shield não é suficiente. Nem o blood for blood. Mas. Acho que vai dar. Porque é isso que está faltando. Aquele. Sabe. Aquele. O plus. O sustain. Só que agora a gente vai perder. Uma renta. De. Construção. Quantas balas faltam ali não. Não foi suficiente. Vamos pegar isso aqui. Vai acabar já. As balas. A gente. Ai não perdeu nenhum keep. Que bonito. Não perdeu nenhum keep. Ok. Então. Ainda estamos. Estamos bem. A gente tem um keep no bot. Mano. Mano. A menina coruja. Está me enchendo o saco. Rápido. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Eu vou pedir para o taçadar sair dali. Porque é meio óbvio. Que eles. Estão. Ali perto. Né. Não é legal. A gente perder o taçadar agora. Vamos pedir para o time ficar junto. Tá. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Desprevenido ali. Eu tomei uma bomba da Batur. Para ficar de boa. O Guter tomou também uma corujada. A gente tem que defender aquele top ali. Ai ai. Vou botar essa nega. Ai ai. Não, 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 não. Ah, não acredito. Vou pegar o tiranga aqui para ver se... Nossa, não deu para pegar o... Eu não cliquei. Ah, não, deu sim. Eu morri com o hardened shield. What? Como que gastou e eu morri? Nossa, tipo... Por que que o taçadar... Taçadar? O moço, a base está tipo... A base está... Está caindo, não sei se você está vendo. Ele estava no teamfight, não estava? Ué. Tenho quase certeza que ele estava. Eu não vou falar que eu tenho certeza, porque agora eu estou na dúvida. Agora eu estou bem na dúvida mesmo. Nossa, o Mark morreu, porque o Mark morre. Pelo menos eles não estão indo nos templos ainda. A gente tem um templo, um keep e três templos. A gente precisa pegar dois. Estou indo, estou indo. O meu teamfight já vai estar no cooldown. Eu vou pegar essa tiranga, velho. Nossa, como eu quero pegar essa tiranga? Olha a bala, né? A bala. A bala está aqui. Olha lá. Olha lá. Usa essa porcaria. Pega a bala, mata a bala. Tá. Socorro. Mano, eu não acredito que eu fui ajudar ele e ele saiu. Por que que ele saiu? Eu não gostei disso. Nossa, o Uther está pegando... Mas a gente vai perder. Esse templo de cima é o suficiente para levar... Nossa, fechada nele. Fechada. Fechada. Não, a gente vai perder. Corre para o top. Corre para o top aqui. Não. Não deixa ele levar. Corre para o top, não. Rápido. Ele vai morrer. Não, a gente vai perder no finalzinho. Ah, eu devia ter esperado o time. Não vi que o Uther estava lá embaixo. Ah, foi boa. Foi boa. Foi quase boa. Eu só não sei naquela hora como é que eu morri com a Hardened Shield. E... Eu acho que eu ativei depois de tomar fechada. Provavelmente eu ativei depois de tomar fechada. Então não adianta. Eu devia ter ativado antes de tomar a fechada. Sim. É, bem. É isso. Foi por muito pouco, mas... Você vê que o nosso Hero Damage em relação ao nosso time foi alto. A gente deu mais dano que o resto do nosso time. Não sei exatamente o Tychus. O que ele estava fazendo sem puxando. Tá. Ah, uma coisa. O engraçado de você pegar... Tá, ele pegou realmente o Sirinha Tex com o Odin. Aí bate. Ok. Realmente. Se você pegar a build do Q. Tá. Naquele outro jogo eu fiz uma build do Q. E você pega o Odin. Quando você vira o Odin meio que você perde os seus talentos. Então ele até que fez o certo pra build do Odin aqui. É isso que eu estava na dúvida. Mas eu não sei onde ele estava naquele teamfight. Mas é a vida. Em questão de apanhar. Simplesmente o Moradinho apanha mais que eu. Eu acabei segurando tanto dano. Mas foi realmente as batalhas. Agora no final. Que o nosso time não foi muito preciso. E também eu acho que eu não escolhi essa última. A melhor maneira de entrar. Eu devia ter esperado o Uter. Ou mesmo não ter ido. Ter ido pegando outra coisa. Certo? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Só lembrando que de terça, quinta e domingo. Das 10h à meia-noite. A gente está fazendo a stream. Aqui embaixo. Na descrição tem o link dessa stream. Então venham, participem. E aí a gente pode fazer isso aqui. Trocar informações ou conversar mais vezes. E vocês podem ver mais gameplays. Certo? Então fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Cadão. E até a próxima. Valeu!